A melhor forma de aprender é com frio na barriga, ou seja, o nosso modelo de desenho de aprendizagem de alguma forma garante que as pessoas, e aí obviamente a gente tem um olhar mais para os gestores, elas estão desafiadas. Então 70% do aprendizado vem de alguém que está fazendo alguma coisa que nunca fez. Se a pessoa naquele determinado desafio não está estimulada para aprender, não faz sentido. Então de alguma forma a gente procura aquele modelo de ciclos que eu te falei, garantir, a gente pergunta isso para as pessoas, estrutura isso, garantir que as pessoas estão estimuladas, estão desafiadas, estão fazendo algo inusitado na vida delas.